Quem nasce lá na lua, nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do amor e faz a lua nascer mais cedo O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora Só pelo amor de Deus não vem agora, que as morenas vão logo embora A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem limpenho Que nos faz ver, tendo o nome de princesa Transformou o samba num feitiço decente que prende a gente Lá em Vila Isabel, quem é bacharel, não tem medo de pampa São Paulo da café, Minas da leite e a vila, Isabel na samba Eu sei, sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores Eu sou da vila Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Com a festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar, sem violão Perto de você me calo Tudo bem, sim, nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero o seu beijo Pois meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa liga Pedir e você me diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você me lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar É um botiguinho Que eu arruinei Sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim A nossa separação A nossa separação